Pessoal, aqui do Nordeste, né, que aprecia o forró, aquela música baiana, que é o famoso coladão, né, que dança agarrado mesmo, que tem o toque no toque. Aí tem um rapaz aqui, um artista de rua. Olha lá, você vai vê-lo aqui, próximo do shopping, ele trabalha aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês ele. O shopping fica ali, olha ele aqui, rapaz é bom, entendeu? Aí se quiser levar um pengade com 500 músicas de forró, custa apenas 50 reais. Aí fala com a moreninha que fica próxima ali da sombrinha, aí é só marcar com ela, não esquecer de colaborar, né, a bala ali, ó. Eu não disse que era pegado o forró. Valeu, pessoal, tamo junto, hein. Não se esquece de se inscrever, né, deixar o dedo no like, que é muito importante. Me segue no Instagram, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário, suas dicas de vídeo. Valeu, pessoal, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.